Nesse vídeo, então, a gente vai fracionar a massa. Para isso, com o auxílio da balança, eu conselho vocês a envelopar ela, proteger, porque com o tempo, se você vai colocando a massa direto aqui, ela vai criando uma gordura e a sua balança vai ficando amagelada, vai ficando feia. Então, para preservar o equipamento e ter maior vida útil, a gente envelopa ela assim. A nossa massa aqui, a gente vai fracionar ela em 500 gramas, isso tanto para pizza pequena até a pizza grande. Quando você for fazer a pizza, a gente vai estar mostrando mais para frente. Aquela rebarba, aquilo que sobrar, a gente guarda para fazer uma nova massa. A gente corta a massa aqui, coloca aqui em cima, 500 gramas. Vai dar uma leve bolhada dessa forma aqui. Vai deixar ela redonda. Vai pegar um plástico desses, que você encontra facilmente no caso de embalagem, é o mesmo plástico que tem no supermercado para pegar as verduras, as frutas. E vai fechar ele aqui dentro. Vai deixar um espacinho, porque essa massa vai dar uma crescida aqui dentro e vai dar um nó. Assim. Essa massa agora a gente vai fracionar toda ela em 500 gramas. E daqui, ela vai descansar na geladeira. A gente vai mostrar também o processo na geladeira, como é que funciona. Faltou um pouquinho de massa, você vem aqui e completa. Fechou as 500 gramas. Mesmo processo. Vai estar boleando ela aqui. Então aqui, a gente vai guardando as massas dessa forma. E elas vão descansar e crescer lentamente na geladeira. Lá eu vou mostrar para vocês o processo certinho. Mas essa massa, no momento que você vai trabalhar com ela... Aqui, por exemplo, a gente começa a fazer pela parte da manhã. Então ali por 10 horas a gente já faz a massa. E quando a gente for abrir o restaurante, então, ali por umas 4 horas, você vai preparando as coisas, a gente já vem tirando essa massa depois da geladeira. Então para que você tenha uma massa mais firme de trabalhar na hora de abrir a pizza frita, a gente vai guardar na geladeira, retira 2, 3 horas antes de começar a trabalhar. E aí essa massa vai estar no ponto ideal para a gente fazer. Mas isso tudo eu vou mostrar para vocês lá na outra parte, onde a gente abre a massa, onde a gente frita e prepara toda essa pizza. Vou terminar aqui então de fracionar essa massa e nós vamos para o próximo vídeo.